No Super Outubro Zenir, você ganha superpoderes para o seu bolso. Confira o poder de nossas super ofertas com preços incríveis. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui. O incêndio de grandes proporções atingiu uma tradicional loja de eletrônicos localizada na rua Floreando Peixoto, da cidade de Guatu. O fogo teve início por volta das 22 horas e 30 minutos da noite desta quinta-feira 31. Ainda não se sabe o real motivo que tenha ocasionado o incêndio. A equipe de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros de Guatu já trabalha aproximadamente duas horas na tentativa de conter as chamas que se alastram por toda a edificação também composta por mais um andar. Uma fumaça densa pode ser observada de vários pontos da cidade. A empresa responsável pela distribuição de eletricidade desligou toda a rede elétrica das proximidades. Localizada no grande centro da cidade, a loja que também vende instrumentos musicais é cercada por comércios especializados em vendas de imóveis e cosméticos, o que oferece mais riscos para o alastramento das chamas. O local foi rapidamente tomado por curiosos. A polícia militar também auxilia no isolamento da área. Os militares da brigada contam com o auxílio de caminhões-pipas de uma construtora da cidade para conter as chamas. O combate está sendo realizado em duas frentes, sendo uma na parte frontal do estabelecimento e outra aos fundos da loja. O combate está sendo realizado em uma cidade. O combate está sendo realizado em uma cidade. O combate está sendo realizado em uma cidade.